Fala galera, é o Pinheiro aqui na área. Cara, hoje recebemos a visita do mestre, a bala, a visada, a lenda. Obrigado mestre. Eu te agradeço. Eu te expor um tempinho, tirando de vir a trabalho e está fazendo a experiência para mim e o pessoal do canal. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Eu não conheci o teu canal. Inclusive, como o Romes me falou ontem na entrevista, eu falei, claro que eu faço, mas eu não tive tempo pra aula e tudo pra ver o teu canal, mas eu vou dar uma olhada também. Eu não tenho redes sociais, eu tenho o Instagram, eu só uso da equipe, mas a única rede social que eu vivo é o YouTube, porque eu estou ali sempre aprendendo as coisas, entendeu? Então eu estou sempre ali no YouTube, então eu vou, com certeza, vou seguir lá o teu canal também. Mas é mais uma resenha mesmo, uma coisa que eu sempre costumo dizer, falo muito pro, até com o Romes, porque eu acho que quem, as pessoas que construíram a história, que comentaram tudo isso pra nós hoje, elas têm que ser enaltecidas. Então, no dia que o Romes falou pra mim, que me chamou pro seminário, e o dia que ele falou que você estaria aqui, eu falei, pô, oportunidade única de estar com o ícone, né? Uma honra pra mim, obrigado. E eu que agradeço por isso. Mestre, conta um pouquinho da sua história lá do início. Assim, eu, particularmente, eu sei, eu dei uma língua, eu acompanho, por causa do que a gente tem o Romes em comum, de amizade, né? Mas conta pra todo mundo, por favor, um pouco da história, né? A famosa risada do Jiu-Jitsu. Um breve resumo, né? Porque a história é longa. Bem, eu vou tentar contar aí os pontos mais importantes aí. Eu comecei Jiu-Jitsu em 1990, eu entrei no Jiu-Jitsu após eu ver uma luta do Janjax com o Validma Esmail, uma luta no Campeonato Atlântico Sul, que era o maior campeonato que existia na época, né? Antes de existirem os brasileiros e o Mundial e tudo. E aquilo me impressionou, a técnica, porque eu escutava, eu morava em São Pedro Aldeia durante a minha adolescência, e perto de Cabo Fri, o pessoal que não conhece onde é, e na região dos lagos, e lá não tinha Jiu-Jitsu, praticamente. E a gente, eu tinha um amigo meu, eu fazia capoeira, um amigo meu falava que o Jiu-Jitsu era igual o judô, que era parecido, que era quase a mesma coisa. Eu não tinha noção. Quando eu fui morar no Rio, porque eu passei pra faculdade, e aí eu fui morar com o meu pai, que já morava no Rio, e aí eu vi o que que era o Jiu-Jitsu, eu tinha um amigo meu que já tava treinando há seis meses, e eu fui com o pai desse meu amigo, o nome dele é Leandro Montenegro, e o pai dele, o Roberto, o Sr. Roberto era a faixa preta de judô antigo, lá de Niterói, o cara que tinha competido na época dele e tal, e a gente foi junto assistir esse campeonato, foi a minha primeira experiência no Jiu-Jitsu, aquilo me marcou tanto, cara. Aquilo na Barra da Tijuca, ao ar livre, de tarde, né, pô, uma coisa espetacular, nunca tinha visto tal parte assim. E logo depois eu comprei o kimono e comecei a treinar. Foi logo assim que eu vi essa luta, aquilo ali, e eu tava morando no Leblon, mas as academias Gracie da Zona Sul eram muito caras, e eu acabei indo pra antiga Barra Gracie, que hoje não existe, hoje virou Gracie de Barra, e é outra coisa diferente, né, não é a mesma coisa, mas tudo bem. Chegando direto ao ponto, eu comecei a treinar. O professor na Barra Gracie, eram duas academias, uma era o Carlinhos Gracie e outra era o Janjax Machado, e o Janjax foi o nosso professor ali. E a aula em si do Janjax era algo assim interessante, mas o mais importante daquele primeiro ano que eu tive no Jiu-Jitsu foi o contato que eu tive com o grupo. E eu aprendi muito, mas muito, com as pessoas que eu vou citar aqui, muito mais até do que com o professor, mas porque eu era muito interessado, eu queria aprender rápido, eu já tinha 19 anos, eu achava que nessa idade eu tava um pouco atrasado, eu tinha uma galera mais nova que eu, já com nível de faixa azul, faixa roxa, então eu tive como meus professores o Sorequinha, o Gordo, o Draculino e o Soca, e o Duda também, o Eduardo Galvão, que hoje em dia é delegado, e também faixa preta, que acabei tendo uma luta épica com ele anos depois. Aqueles eram meus, assim, digamos assim, meus ídolos e meus professores, porque todo dia os caras me ensinavam os macetezinhos, e disse, ah, não posso esquecer, gente, quem lembrar, quem é da velha guarda vai lembrar do Big Red, Big Red foi, era um cara que na faixa roxa ele finalizava todo mundo de armlock voador, e o Big Red foi o cara que ensinou armlock voador, como você é faixa branca e aprende armlock voador, você se sente invencível, né cara? Então, essa época foi muito legal, esse ano foi um ano muito, muito legal, foi o ano de 91, que eu estava realmente no Jiu-Jitsu treinando muito, e os primeiros três meses foram muito difíceis, mas com cinco meses de Jiu-Jitsu, teve um campeonato interno, dentro da academia, o Jajá desorganizou, e eu fui campeão peso absoluto, foram duas horas, foram sete lutas, e eu só não finalizei a final do absoluto, o cara era muito forte, e eu era um cara que me ganhava sempre nos treinos, esse cara, o Pedro, era um fenômeno, ele me ganhava sempre nos treinos, eu consegui ganhar, ele nesse campeonato interno, assim, o cara não teve nem medalha, mas eu ganhei um mês de academia grátis, e aquilo ali me despertou mais pelo Jiu-Jitsu, acabei largando a faculdade pelo Jiu-Jitsu. Faculdade de quê? Eu fazia geologia, na UFRJ. Que legal, que legal. E assim, como é que foi, até que ponto, né, desse despertar para o nosso mundo, né, para o Jiu-Jitsu, até que ponto, é, você seguiu aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, né, e você falou da Barra Grace, você foi até ir embora de parceira Barra Grace. Sim, não, o que aconteceu foi o seguinte, depois de um, eu tinha talvez um ano a um ano e meio de Jiu-Jitsu, e surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, que era algo que eu tinha um sonho também, aí foi aí que eu larguei a faculdade pelo Jiu-Jitsu, mas eu fui para os Estados Unidos, eu tinha ganho já a faixa azul, e eu fui morar nos Estados Unidos. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, isso foi em 92, então isso foi antes do Royce, inclusive, ser campeão, e eu, inclusive, lembro, uma vez que eu encontrei o Royce dirigindo uma picape, que tinha um escudo Grace em Jiu-Jitsu, e aí eu me apresentei, falei quem eu era, que era uma faixa azul do Rio de Janeiro e tal, e achei, ele achou barato. Já os irmãos Machado não me receberam bem, porque eu era um faixa azul já bom, e eles estavam fazendo aquele trabalho muito comercial, tinha um monte de faixa roxa, vamos falar a verdade, um monte de pangaré, que eu cheguei no primeiro dia de treino em Amacém Geral, e eu não tinha dinheiro para pagar a academia, então os caras simplesmente me excluíram. Então o meu tempo nos Estados Unidos, eu passei praticamente oito meses sem treinar, trabalhando para poder juntar dinheiro e conseguir me sobreviver, porque eu cheguei lá naquela história de imigrante, com 19 anos, 20 anos, não, eu já tinha 20 anos, porque eu já tinha um ano e pouco de Jiu-Jitsu, então aquilo ali foi muito difícil, mas aí eu encontrei o Rickson. Primeiro, foi através do Cesar Grace, que também tem um ótimo trabalho lá nos Estados Unidos, mas o Cesar Grace, meu irmão, pegou na casa dele, e ele já estava brigando com os irmãos Machado, e começou a treinar no Rickson e me chamou para ir lá. E eu fui, eu gostei muito do ambiente, e foram três meses, antes de eu voltar para o Brasil, foram três meses treinando com o Rickson, e com o Limão, que era o professor dele, que às vezes o Rickson não ia aparecer na academia toda, não era tão frequente assim, mas o Limão ensinava igual ao Rickson, então eu aprendi muito. Aquilo ali mudou a minha cabeça para o Jiu-Jitsu de novo, eu já tinha aprendido tanto naquele meu primeiro ano de Jiu-Jitsu, mas no meu segundo ano de Jiu-Jitsu, depois de uma pausa que eu tive aí, de quase nove meses sem treinar, e aí que eu comecei a treinar na academia do Rickson, era em Ventura, Boulevard com Pico, lá em Santa Mônica, o pessoal que conhece, o pessoal das antigas lembra dessa academia famosa que o Rickson teve lá, e aquele grupo era muito bom também, mas não era aquela mesma união que a gente tinha na Bahia Grace. E eu, com motivos pessoais, resolvi voltar para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, a Bahia Grace era só o Carlinhos Grace, mas tinha como um cara treinando, como era uma academia só, aí eu conheci o Renzo, e o Renzo não tinha academia própria ainda, eu comecei a treinar muito com o Renzo, muito, muito mesmo. E o Renzo dava aula na Ipica, lá no Rio de Janeiro, e até que um ponto ele abriu a Grace Ipanema, e eu fui um dos instrutores lá na Ipica Ipanema, eu ajudava a puxar a aula e tal, então estava sempre aquele contato com o Renzo, e o contato que voltou, aquele contato com o Gordo, com o Gordinho, irmão dele, com o Soneca, com o Soga, com o Draculino, o Duda, o falecido Bruno Severiano também, que era um atleta de excelente gabarito, morreu muito novo até, mas infelizmente, mas era um cara que era muito campeão, inclusive o Duda e o Bruno, eles fechavam chave, e eu lembro deles sendo faixa roxa, e o Saulo perdeu diversas vezes desses dois, cara. O Saulo começou, chegou de Manaus, e ele não tinha aquele nível que ele chegou na faixa preta, o Saulo foi um cara que evoluiu muito na marrom e na preta, mas na roxa, era um dos caras de destaque, mas quando chegava no Duda e no Bruno, ficava só no miolo. ficava só no miolo, sabe, algumas das histórias antigas que eu lembro dessa época, entendeu? E como é que foi a sua transição? Porque assim, você seguiu um caminho contrário em determinado momento da sua história, e da história da equipe, que você seguiu um caminho contrário do que o Brasil estava fazendo, porque estava todo mundo em determinado momento indo para os Estados Unidos, e você foi para a Europa. Como que partiu essa iniciativa de desbravar? Porque na época da sua decisão de ir para a Europa, quase não tinha ninguém lá. Então, o jiu-jitsu na Europa não estava evoluído. Quando eu fui, na verdade, isso foi em 2003, para poder o pessoal entender de quando que a gente está falando, a gente estava conversando do começo dos anos 90, quando eu comecei no jiu-jitsu. Então, vou só fazer uma pequena pegada aqui, até eu chegar a esse momento de Europa, eu continuei treinando com o Renzo, aí o Renzo foi para os Estados Unidos, e eu continuei treinando na Barra Gracie, até que eu tive um problema, fui desclassificado no campeonato, já na faixa marrom, e o Carlinhos Gracie não me dava muito apoio, entendeu? E eu decidi, naquele momento, com muita dor no coração, porque eu gostava muito do grupo, mas eu decidi mudar de equipe. Isso foi em 97, em 1997, eu já era campeão mundial, eu fui campeão mundial em 97 de faixa roxa, e eu tinha pegado a marrom, eu queria continuar nessa trajetória, e na época, um dos maiores grupos que existia no Rio de Janeiro, uma das maiores equipes que existia no Rio de Janeiro, era a união do Murilo com o Bolão. Murilo e Bolão são dois faixas pretas do Carlinhos Gracie, mais antigos que eu, e que estavam com uma equipe fantástica de faixa marrom, fantástica. Desculpa, agora, desculpa aí, eu vou perguntar, mas eles já eram BTT, ou eles estavam com o Carsten? Não, não, eles estavam, o Bolão e o Murilo, eles eram, na época, nessa época, não existia, o Carsten tinha ido para os Estados Unidos também, e a academia do Carsten estava fragmentada, tinham quatro professores dando aula em horários diferentes, eles não se davam bem entre si, não existia a equipe Carsten e Gracie. O Murilo dava aula no arcoador, e o Bolão em Copacabana, eles tinham dois grupos fortes, e decidiram se unir, e eles fundaram um grupo, e esse grupo se chamava Rio Jiu-Jitsu Clube, muito antes da Brasília Top Team, entendeu? Esse grupo durou, e eu treinei lá, e fui muito feliz, durante os dois anos que esse grupo existiu, até que o Bolão e o Murilo se separaram, por problemas pessoais, eles se separaram, e na época, o Murilo, que tinha sido campeão do UFC, ele estava nos cascas, mas ele estava treinando só MMA, e, tanto eu, quanto muita gente da equipe, o nosso interesse era o Jiu-Jitsu de Pano, ou Jiu-Jitsu de Kimono, então a gente, na época, com essa divisão, uma boa parte do grupo, foi treinado com o Bolão, e me tornei faixa preta do Bolão, gostaria de ter pego dos dois, porque o Murilo, assim como o Rezo, eu considero meus professores até hoje, foram os caras, apesar que eu aprendi com todos, com meus alunos, com meus professores, com meus companheiros de grupo, continuo aprendendo até hoje, mas esses foram, oficialmente, meus professores, desde a faixa azul, até a faixa marrom, foi o Renzo, dentro da Barra Gracie, aquele era o meu professor, o cara que eu seguia, quem eu tirava dúvidas, e tudo, e quando eu me transferi, já com o Renzo, já nos Estados Unidos, quando eu fui treinar, no Rio Jiu-Jitsu Clube, tanto o Bolão, quanto o Murilo, me ajudaram muito, me ensinaram muito, então eu não queria ser obrigado, a escolher entre o Murilo e o Bolão, mas foi um, uma coisa que aconteceu, e a gente teve que escolher, na época, a gente, não só eu, estou falando a gente, porque um grupo muito grande, foi e ficou com o Bolão, era gente que tinha vindo de outras academias, porque esse grupo estava tão forte, que estava atraindo gente de outras academias, gente que queria melhorar, e estava vendo que o trabalho estava sendo bem feito ali, entendeu? Era uma academia lá no Leblon, inclusive, uma sala muito, era um local muito pequeno, eu lembro do Minotauro, treinando lá e tudo, já de faixa marrom, eu lembro do, eu lembro quando o Minotauro chegou da Bahia, e ninguém sabia quem era o Minotauro, aí ele pegou o Rodrigo Medeiros, o cumprido, e deu um amasso assim, que assim, inexplicável no campeonato, aí o pessoal começou a ver quem era o Minotauro, o Minotauro o pessoal pensa dele só no MMA, ele era bom de Jiu-Jitsu também, cara, o cara era, pô, era fera no Jiu-Jitsu, mas enfim, aquele, aquele, aquele momento foi anterior, aí quando o Murilo e o Bolão se separaram, você perguntou da Brasília Top Team, então eu vou explicar o que aconteceu, os professores do Carso, a minha visão, porque eu também não estava dentro, eu não era da cúpula, mas o que eu entendi ali foi o seguinte, todos os professores do Carso, o pessoal da, da velha geração do Carso, se reuniram, e resolveram reavivar, em homenagem ao Carso, que estava nos Estados Unidos, a equipe Carso Gracie Team, e começaram a organizar essa equipe, entendeu? E, isso na época, o Molão e o Murilo já tinham se separado, mas, eles estavam todos eles integrados, assim, o Della Riva também, o Manimal, eu lembro de alguns professores, mas tinha muita gente, praticamente o Alan Gost, tinha muita gente, estava todo mundo concentrado, o Libório, todo mundo concentrado, e fazia Carso Gracie Team, e aí eles fizeram a Carso Gracie Team, e eu treinava no Bolão, e lutava na Carso Gracie Team, e, em um dado momento, eu estourei o meu ligamento cruzado, isso foi no ano de 2000, eu continuei lutando um tempo, com o ligamento cruzado, e eu parei, me afastei, nesse momento, foi mais ou menos nessa época, o Carso voltou dos Estados Unidos, e, por conta, dos eventos de Abu Dhabi, que estavam tendo, teve uma discussão, financeira, entre o Carso, e os melhores alunos dele, e os caras brigaram, com o Carso, e esse grupo, que estava se formando, o Carso Gracie Team, se transformou, em Brasília, do Carso Gracie, assim, porque, a atitude que ele tinha, nos campeonatos, era uma coisa assim, é difícil de explicar, gente, porque ele, ele não só incentivava, os alunos dele, os alunos, até que lutavam, contra os alunos dele, que eram bons, que ele gostava de ver lutar, ele dava valor, cara, ele sempre me valorizou, quando eu era para a Gracie, cara, quando na época, quando eu lutava, contra os alunos dele, ele me enogiava, cara, então assim, o Carso era fantástico, e, o Murilo, o Libório, e os outros sócios, que estavam formando a Brasília Top Team, também eram pessoas fantásticas, eu não queria estar nessa briga, eu estava com o joelho machucado, eu me afastei do Jiu Jitsu, um tempo, em 2003, eu estava, não totalmente, eu cheguei a trabalhar na revista do meu irmão, na época, relacionada com os seis meses, em relação ao Jiu Jitsu, mas eu recebi um convite, eu estava, eu tinha operado o joelho, não tinha voltado a treinar, mas eu recebi um convite, para fazer os seminários na Europa, só desculpe, senhor irmão, Luca Atala, quem não sabe, o Luca, ele foi editor-chefe, da Grace Magazine, da Grace Magazine, durante dez anos, talvez até mais, mas hoje, ele seguiu, seguiu, a minha carreira também, porque ele hoje, é professor de Jiu Jitsu, em Nova Iorque, e trabalha com o Enzo Grace, então, só um adendo, porque o mestre, o irmão dele, Luca Atala, eu, tenho praticamente, mais de duzentas revistas, que tem assinatura de Luca, ele ficou muito tempo ali na revista, mas hoje em dia, ele não tem mais nada a ver com a revista, ele não tem nada a ver mais com a Grace Barra, atual, ele trabalha com o Enzo Grace, lá, ele está com a Academia Nova Iorque, no West Side, e perto do Central Park, com alguns sócios, mas ele está trabalhando lá, com o Correnza. Desculpa, eu te interrompo. Não, é que às vezes a gente vai falando, é só para deixar, não, é para deixar, porque eu acho que, são pontos, que, igual hoje, eu estou tendo a oportunidade, de falar com você, mas indiretamente, vocês sempre fizeram parte da minha vida, e hoje eu estou por dentro, estou conversando, então, é uma coisa que eu queria passar por todo mundo. Então, e... Seminários da Europa, tipo... Aí vamos voltar para a Europa, então o que aconteceu, eu fui convidado, na verdade, era um inglês que estava fazendo, correspondente na revista, aí ele falou comigo, ele estava precisando de um professor lá, e eu estava já com intenção, já há dois anos que eu estava com a intenção, de morar na Holanda, não na Inglaterra, mas na Holanda, tá? E, eu estava me programando para isso, e de repente, quando surgiu esse convite para os seminários na Inglaterra, eu resolvi fazer as malas, vendi meu carrinho velho, botei um dinheirinho no bolso, peguei um voo, e fui para a Inglaterra. Eu fiquei duas semanas na Inglaterra, e depois eu fui para a Holanda, mas eu achei que o jiu-jitsu tinha muito mais potencial naquela época, na Inglaterra, do que na Holanda. E aí, eu voltei para a Inglaterra, eu fiquei ainda no norte da Inglaterra, e com uns amigos meus, que são meus alunos até hoje, que me apoiaram naquela época, e a partir de um certo ponto, se eu não me engano, foi em novembro de 2003, eu me transferi para Londres. Aí, eu achei um espaço, um espaço bem pequeno, mas que era acessível para mim, dentro da Universidade de Londres, e comecei a dar aula de jiu-jitsu dentro dessa universidade, em Londres. E para formar, para dar aula, eu cumpriu a burocracia, eu tinha que criar um grupo. E eu estava sem nome para o grupo. E aí, já tinha o jiu-jitsu tradicional, naquela faculdade. Então, eu não podia criar um clube de jiu-jitsu, então eu criei o clube de grepe. Como homenagem ao Murilo e ao Bolão, e a todos os meus companheiros de equipe, daquela época, da Rio Jiu-Jitsu Clube, eu simplesmente troquei jiu-jitsu por grepe, porque jiu-jitsu também é grepe. Com certeza. E, 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 eu acho que tudo é jiu-jitsu, na verdade, na minha opinião, mas, eu coloquei o nome Rio Grappling Clube, e ficou. E foi isso que foi o início do nosso grupo. Agora, o motivo de eu ter ido para a Inglaterra, e não para os Estados Unidos, foi justamente o fato de que estava todo mundo indo para os Estados Unidos. Eu nunca escolhi o jiu-jitsu por dinheiro, gente. O fato, eu sempre fui amador, o cara que ama o esporte, amador no bom sentido da palavra. Eu amava o esporte de tal forma, eu queria ajudar, eu queria fazer crescer, e o meu sonho era fazer crescer o jiu-jitsu. Fazer parte de tornar o jiu-jitsu algo maior, do que só Rio de Janeiro e Manaus, e um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Minas, que foi no começo. inclusive eu fui ao jiu-jitsu de fora, eu morei três anos em jiu-jitsu de fora, na época o Draculino foi para Belo Horizonte, o Mauro veio aqui para Uberaba, então foi a mesma época, então a gente fez o mesmo tipo de trabalho, a gente trouxe o jiu-jitsu que estava mais evoluído no Rio de Janeiro, para Minas Gerais, e hoje em dia eu acho que Minas Gerais está com o jiu-jitsu melhor para o Rio, mas São Paulo também, o Rio ficou para trás, mas na época não era assim, mas o meu sonho sempre foi isso, e eu achei que a Europa era o local perfeito, são tantos países perto uns dos outros, era tanta coisa fascinante também, são culturas diferentes, línguas diferentes, e eu falei, olha gente, eu não vou para os Estados Unidos, já conheço, já morei um ano lá, pô, eu vou tentar outra coisa, se não der certo, a gente volta para o Brasil, está sempre aqui, não vai sumir, então eu fui para a Inglaterra, o plano era ir para a Holanda, eu vi mais potencial na Inglaterra, e comecei esse trabalho do Rio Grappin Club na Inglaterra, e a partir de lá, a gente foi se expandindo pela Europa. Hoje você está ótimo. Hoje eu, desde o início da pandemia, eu estou no Brasil, meio que restrito, por causa desses problemas de viagem e tal, mas basicamente eu morei na Europa, até 2015. Em 2015, eu estava assim, a gente estava muito em segurança, negócio de documento, eu já tive visto de estudante, tanto na Inglaterra, quanto na Polônia, mas o meu visto estava vencendo, eu não consegui renovar na Europa, e surgiu a oportunidade de trabalhar em Abu Dhabi, eu fui para lá, não gostei, não gostei mesmo, eu achei, foram vários motivos que me fizeram ver, que não era aquilo que eu estava esperando, e não tinha uma chance de fazer crescer o Jiu Jitsu ali, eu achei que eu estava perdendo o meu tempo, o tempo deles lá, então eu não fiquei muito tempo em Abu Dhabi, e em 2015 eu voltei para o Brasil, mas eu fiquei naquele contato de estar sempre indo para a Europa, voltando, indo e voltando, e além da Europa, a gente tem um grupo muito grande na África do Sul, eu comecei esse trabalho em 2007, e todos os anos, eu posso falar assim com um pouco de orgulho até, eu sou o único professor de Jiu Jitsu brasileiro, que visitou a África do Sul constantemente durante 10 anos, eu já tive 12 ou 13 viagens para a África do Sul, e só foi interrompido durante essa pandemia, começou em 2007, e fomos até 2019, uma vez por ano eu ia para lá, e ficava de um a dois meses, caramba mesmo, então a gente tem grupos nas duas maiores cidades, Joanesburgo, Pretória e Cape Town, a gente tem grupos nessas cidades, e muito na região de Cape Town, é uma região muito bonita de praia, eu gosto muito, eu sou surfista, tento, tento, mas a minha vontade era sempre estar perto das praias, então foi bem legal, porque parece que eu consegui o último agradável, eu estava até vendo as fotos aí, teve um encontro dos meus alunos nas academias, perto de Jeffries Bay, que é o pessoal do surf, já deve saber onde que é, a gente tem umas academias em algumas cidades ali, os caras fizeram o encontro ontem, e pô, me mandaram as fotos, eu publiquei no Instagram da equipe, estava amarradão, porque pô, o grupo está crescendo ali também, que legal, nossa, que legal, na África, mas a matriz da Rio Grappling, hoje em dia, eu considero a matriz da Rio Grappling, a nossa academia na Polônia, porque foi onde eu fiquei mais tempo, eu fiquei 3 anos dando aula lá, e o meu melhor aluno assumiu a academia, chama-se Marius, e ele é muito bom, inclusive ele fez uma luta dura com o Gabriel Napon, há alguns anos atrás, ali no, de kimono, tá gente, vale tudo não, o pessoal conhece o Napon como, mais pelo, coisa, mas ele foi lutar um, um internacional de máster em Barcelona em 2017, que eu até lutei também, e o, e o Marius fez uma luta muito dura, perdeu no finalzinho, mas, mas fez uma luta muito dura, é um aluno muito bom que eu tenho lá, ele é muito grande também, e ele assumiu essa academia lá, e a Polônia seria a nossa matriz, porque a gente tem mais gente, a gente tem mais academias lá, tem mais alunos, mas eu também tenho um grupo muito grande na Escócia, que foi onde começou, quando eu fui para a Inglaterra, eu visitava muito constantemente a Escócia, o nosso grupo é o maior grupo que tem na Escócia, entendeu, de Jiu-Jitsu, são 10 academias de Jiu-Jitsu na Escócia, com a sede maior, fica entre Glasgow e Edinburgh, chama Higher Level MMA, os caras tem inclusive, tem atletas lutando no FC, em outros eventos grandes lá, entendeu, e, mas o meu foco sempre foi Jiu-Jitsu, de Kimono e sem Kimono, entendeu, poucas aulas que eu dei de MMA, foi de Jiu-Jitsu para o pessoal do MMA, eu sempre falei para o pessoal, gente, minha experiência não é com MMA, não sou lutador de MMA, e não sou professor de MMA, se vocês quiserem fazer uma aula de grappling aqui, aprendam que vai ter coisa aqui, que não vai funcionar na hora que tiver a transição com a cara, saibam disso, se quiserem aprender, aprendam, entendeu, eu sempre, eu sempre me direcionei muito mais ao Jiu-Jitsu, então eu tenho alunos meus que estão dedicados, ao sem Kimono, outros que estão mais ao Kimono, outros que tem grupos de MMA também, e tudo isso é aceito dentro do nosso grupo, e eu, com muito prazer e com muita satisfação, mas o meu foco sempre foi o Jiu-Jitsu, de Kimono e sem Kimono. O próprio nome, então, ele engloba as três modalidades, é legal, é interessante, é, ver que, de uma homenagem, igual você falou, para o Bolão e para o Murilo, surgiu um nome, e que o nome hoje, ele é coberta todas as modalidades que envolvem, não só o Jiu-Jitsu, mas o próprio nome disso, o Grappler, exato, né, e interessante escutar isso de você, né, porque a gente, a gente acompanha aqui, da mídia e tudo mais, mas, só que, escutar toda essa trajetória, e como que é esse guarda-fuga que está em cima, né, como que é feito, eu acho que é muito interessante, e, e, e muita, e, e a gente, uma satisfação também para a gente, né, que te tem como referência, né, e eu me coloco nessa posição, porque um dos meus melhores amigos é seu aluno, né, que é o Romes que, todo mundo aqui, não tem segredo, a minha admiração por ele, né, e, e, e eu queria saber, agora trazendo, né, porque nós falamos de um ambiente macro, né, é, a Rio Grappler, ela chegou até o Beraba, que jeito, como que você conheceu o nosso amigo Romes? Então, na verdade foi o seguinte, o Mauro, trouxe o Jiu-Jitsu aqui, não sei se ele trouxe, se existia Jiu-Jitsu aqui no Beraba, mas o Mauro chegou aqui, talvez esse 97, ele trouxe o Jiu-Jitsu, e ele formou muitos alunos bons, só que o Mauro saiu daqui, e foi morar em Portugal, e o Mauro se juntou comigo na equipe, a Rio Grappler Clube começou comigo em Londres, e o Mauro, eu convidei-o em 2004, a fazer parte da minha equipe, e como sócio, como igual, ele não é abaixo de mim, nada, até porque eu considero, eu tenho o Mauro como um fenômeno do Jiu-Jitsu, e ele é fenomenal sem kimono também, é uma coisa absurda, entendeu? Ele tem um conhecimento, ele tem um talento, ele tem uma forma de ensinar, que eu gosto muito, diferente da minha, mas cada um é diferente, mas muito bom, e o Mauro que tinha trazido, esse grupo, ele tinha começado esses grupos aqui em Uberaba, e os grupos com o tempo foram se dividir, depois que o Mauro saiu daqui, como você deve saber muito melhor do que eu, alguns professores ficaram, foram para a Aliança, outros foram para outra equipe, o pessoal se dividiu um pouco, e a certo ponto, o Magal, que era professor do Holmes, que hoje não está, não está dando mais aula de Jiu-Jitsu, procurou o Mauro, e o Mauro, não estando no Brasil, me indicou, para vir aqui fazer um seminário, e trazer a equipe Rio Grappling, para Uberaba, então inicialmente, a primeira vez que eu visitei aqui em Uberaba, foi quando eu vim, a convite do Magal, e conheci, treinei com o Holmes, inclusive, outras pessoas da equipe, e eles, como é que chama, adotaram a Rio Grappling como bandeira, beleza? No tempo, o meu foco sempre, sempre tendo na Europa, mas eu acabei não vindo mais aqui, mas o Mauro estava vindo, de vez em quando, ele veio algumas vezes aí, da seminário também, e nesse meio tempo, o Holmes montou a equipe própria, e o Magal terminou, por parar de dar aula de Jiu-Jitsu, e nesse momento, eu conversei com o Holmes, e o Holmes falou, que queria continuar na equipe, e eu dei cartão, carta branca para ele, até porque ele, dentro do grupo do Magal, ele era o cara que estava, era o único que estava competindo, usando, os panos da Rio Grappling, mostrando, mostrando, levantando dentro do Brasil, que a nossa equipe é muito pequena no Brasil, mas levantando o nome da equipe, sem pedir nada em troca, então, eu achei isso tão fantástico, e quando, então, quando o Holmes me procurou, eu falei, meu amigo, a equipe é tua agora, aqui em Uberaba, e toda a região, é você que vai coordenar aí, o que você fizer, é carta branca, e, está dando muito certo, estou vendo aqui, do grupo inicial, de Uberaba, hoje a gente tem filiais, em Garapava, e em Frutal, são três grupos, os três grupos crescendo, o pessoal, o grupo está cada vez maior, e já a segunda, eu vim, ano retrasado, antes da pandemia, eu vim visitar o Holmes, e agora, agora estou voltando, aqui pela segunda vez, para o Holmes, mas é a terceira vez, aqui em Uberaba, e, vamos continuar esse trabalho, se Deus quiser, crescendo, crescendo, e ampliando, e se Deus quiser, crescer para outras áreas, do Brasil, o fato, de eu não, não dar muitas aulas, no Brasil, não é que eu, que eu tenha, só a preferência, por lá fora, é falta de convite, também, então, eu vou deixar aqui, já para o pessoal, aqui do YouTube, aqui, quem está em outras áreas, aqui, quem está no Brasil, e a América do Sul, em geral, e tiver interesse, nas minhas aulas, aí é só fazer contato, aí eu vou passar, o Instagram, da equipe, eu não tenho redes sociais, pessoais, tá gente, eu não estou no Facebook, não estou no Instagram, mas o Instagram, da nossa equipe, é só, arroba, Rio Grappling Clube, quem quiser seguir lá, quem quiser fazer contato, é só mandar um direto lá, para a gente lá, a gente, a gente vai responder, com certeza. Vou deixar na descrição, do vídeo aqui embaixo, muito obrigado, o link da equipe. Quem são, os grandes, você tocou no assunto, de competição, né, hoje, dentro, da Rio Grappling, né, quem são os maiores expoentes, competitivos, que é o Rio Grappling Clube? Sem dúvida, aqui no Brasil, é o Rômes, não tem outro que eu possa citar, eu tenho, eu tenho alguns alunos, o nosso grupo, em São Pedro da Aldeia, é muito pequeno, porque esse grupo, quando eu fui embora, fora do Brasil, ele morreu, e aí, a gente foi ressuscitando aos poucos, mas a gente tem 20 alunos lá, e o pessoal não é muito competitivo, o pessoal treina, mas é um pessoal mais velho, muitos até treinavam comigo, lá em 92, 93, quando eu comecei, eu comecei a dar aula de faixa azul, gente, não aconselho ninguém a começar a dar aula de faixa azul, hoje em dia, a não ser que não tenha ninguém na tua cidade, mas foi o Renzo que me incentivou na época, e porque não tinha jiu-jitsu na minha cidade, como o meu objetivo sempre foi de fazer crescer o jiu-jitsu, eu assumi, eu assumi essa bandeira aí, e então, o que acontece é que dentro do Brasil, sem dúvida, o nosso maior expoente é o Rômes, agora a gente tem muitos competidores bons na Europa, a gente tem um polonês agora, que eu acredito que ele vai, ele está muito novo ainda, mas ele vai ficar muito bom, ele não está a nível mundial ainda, como o Adam Bardinski, lá da Checkmate, que é o polonês em voga, mas os polonês treinam muito forte, a gente tem um grupo muito bom, e esse ano, a gente ficou em segundo lugar no campeonato polonês, foi a primeira vez que nossa equipe chegou, e lá são muitas equipes, eram 1.500 atletas, a gente tinha 150 pessoas, a gente está com um grupo grande lá na Polônia, mas tem outros grupos muito bons também lá. Que legal. excelente. Então, é só para finalizar, para não tomar tanto o seu tempo, não sei que hoje o dia vai ser corrido, a gente vai ter um seminário hoje lindo, como que você vê hoje? Faça um comparativo do jiu-jitsu de 20 anos atrás, e do que é o jiu-jitsu hoje, num contexto geral mesmo, sem muito filtro, sem muita prega mesmo. o que que tem de pró de 20 anos atrás, o que que tem de pró hoje, o que que tem de contra 20 anos atrás, o que que tem de contra hoje em dia? Gente, olha só. Positivos e negativos? A única coisa, eu vou primeiro para o negativo, porque positivos são muitas, tá? Então, a coisa negativa são as regras, as regras pioraram, complicaram, hoje em dia, a gente tem um livro de 40 e tantas páginas, com um monte de detalhes, que são muito subjetivos, e os juízes, por mais bem preparados que sejam, eles erram, e dentro do Brasil, estou vendo também que tem muita pressão, e o favorecimento, algo que sempre existiu na minha época, que não mudou naquela época, tem sempre aquele favorecimento para uma equipe A, ou equipe B, não vou citar nomes, mas quem compete aqui no Brasil, sabe disso muito bem, entendeu? E eu acho que a arbitragem deixa a desejar, porque a regra é muito complexa, a regra piorou muito, a regra criou detalhes e proibições e coisas, e eu acho que é um caminho que a gente não deveria estar trilhando, e esse é o ponto negativo. Agora, o ponto positivo é o seguinte, é que o jiu-jitsu cresceu tanto, e hoje em dia tem talentos, pessoas com qualidade de jiu-jitsu no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje em dia já tem uma qualidade de jiu-jitsu muito comparada com o Brasil, entendeu? Tem muito, não só atletas, mas professores, que ensinam muito bem, e eu vejo essa geração aí dos australianos aí, que estão ensinando muito bem, na Europa tem vários professores bons, o nível competitivo no Brasil ainda é maior, mas o jiu-jitsu cresceu, então a parte positiva é que o jiu-jitsu hoje em dia, onde você for no mundo, se você quiser treinar, você vai conseguir treinar, gente, você talvez não consiga treinar na Antártida, lá não tem tatame, eu já tive um aluno meu lá, passando seis meses no barco lá, mas não levou nem o kimono, porque não tinha com quem treinar, mas em todos os continentes, gente, tem jiu-jitsu, e o jiu-jitsu está cada vez maior, o ambiente é bom, é bonito, as união, a união, outra coisa, dentro das competições, a rivalidade no começo da nossa época era pouca gente, então a rivalidade era muito grande, existia muito atrito entre as equipes, hoje em dia, é muito mais relaxado, eu acho que tem muito mais amizade, eu vejo as pessoas antes e depois das competições, conversando e até treinando juntos, eu vejo aí um grande exemplo, é o Buchecha, que treina com vários, agora ele partiu para o MMA, mas eu conheci o Buchecha pessoalmente, é uma pessoa fantástica, humilde, e eu torço sempre muito por ele, e eu vi que ele, não só ele, mas muitas pessoas têm essa atitude, os caras procuram treino com outros atletas bons, gente que vai competir contra eles mesmos, então a nossa mentalidade no jiu-jitsu era mais fechada, e a mentalidade melhorou, se abriu, então eu vejo, de todas as formas, o jiu-jitsu crescendo, melhorando, tendo mais golpes, muita variação, tem muitas coisas hoje em dia, que eu até tenho que buscar aprendizado, porque na minha época não existiam, ou se existiam, eram pouco usadas, o próprio berimbolo, existia na década de 90, mas era usado de uma outra forma, hoje em dia foi se sofisticando, numa posição que talvez seja nova, mas que eu busquei aprender muito, que eu adoro, são as posições de leg drag, isso é algo praticamente que tem, antes do pessoal dos irmãos Mendes e outros difundirem isso, eu mesmo não conhecia, entendeu? 10 anos atrás, perguntasse o que é um leg drag, aí eu fui buscar e aprendi também, hoje em dia encaixa até no meu jogo, virou uma das minhas passagens de guarda, entendeu? Então eu acho que tem muita coisa positiva, para encerrar, assim, essa pergunta que você me fez, só para terminar, eu acho que a única coisa negativa, são as regras e a forma da que a competição está sendo levada, agora, todo o resto está muito bom, entendeu? Temos premiações em dinheiro, temos várias federações diferentes competindo entre si, eu acho isso bastante positivo, entendeu? E o jiu-jitsu, é o que eu falei, está no mundo inteiro hoje em dia, e isso é muito positivo, algo que surgiu aqui, dentro do Brasil, e que é uma possibilidade para muitos brasileiros, que são professores, ou que vivem do esporte, poderem trabalhar, não só no Brasil, mas fora do Brasil, então eu acho que, da mesma forma como abriu muitas portas para mim, o jiu-jitsu está abrindo portas para muitas pessoas, hoje em dia, né? Eu mesmo não gostei de Abu Dhabi, mas tem 500 professores lá, super bem lá, e adorando, e tendo chance de sustentar suas famílias, e trabalhar de forma digna com o jiu-jitsu, eu acho isso fenomenal, cara. E não só em Abu Dhabi, no Qatar está surgindo um projeto como esse também, na Arábia Saudita, entendeu? O jiu-jitsu está no mundo inteiro, e é uma coisa fantástica, tem muitos positivos aí, porque eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas tem muito mais coisa positiva do que negativa. Estamos bem na fita. Que bom. Mestre, queria te agradecer pelo seu tempo, né, ter tirado esse tempinho para fazer, para todo mundo te conhecer, eu ter a oportunidade de conversar com você, né, e estou ansioso pelo seminário, né, mais tarde, e eu queria te agradecer muito mesmo, pela doação do seu tempo. não tem isso, é um prazer. É um prazer de estar em contato, de estar conhecendo e escutando a história, mas não só na parte de quem conta, mas de quem escreve. Obrigado de coração. não, eu que agradeço pela oportunidade, tá, gente, obrigado a todos aí que assistirem aí, deixem o like no canal, é, é, toque o sininho! Valeu, galera. Isso é uma homenagem ao meu amigo aí, virtual, Charles Nader, que sempre fala aí, toque o sininho! risada, Robiás tem risada, Roberto Atala, valeu, galera, obrigado, big osso!